Olá, professores! Sejam todos bem-vindos a mais um ATPC de Matemática. Espero que todos estejam bem nesse momento. E na nossa formação de hoje, iremos falar sobre o novo Ensino Médio e temos conosco a nova PCNP de Matemática. Seja muito bem-vinda, Silvia. Estou muito feliz em tê-la conosco. Obrigada, Cris. Olá, professores. É muito bom trabalhar com vocês. Estou chegando, cheguei agora no mês de março aqui na diretoria para acrescentar, para somar aqui na equipe dos PCNPs. Desejo a todos uma boa formação. Vamos dar continuidade aqui e vamos à leitura da nossa pauta. Então, hoje na nossa formação, nós teremos a devolutiva do ATPC do dia 4 de março, educação especial no novo Ensino Médio. Vamos ter aqui uma convidada especial, a Alexandra, que é a PCNP de Educação Especial. Vamos falar também sobre a implementação do novo Ensino Médio, o que são os itinerários formativos, emenda dos itinerários formativos e template. Teremos um exercício que nós vamos chamar aqui de mão na massa. Passa a palavra, Cris. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa formação. Lembrando, gente, só quero aqui agradecer a participação e as devolutivas de vocês na nossa última ATPC sobre a educação especial, que foi no dia 4 do 3. Lembra que vocês passaram para a gente que vocês gostaram das nossas ATPC, que foi de 60,2%, 38,3% acharam boas. E só lembrando um pouquinho do que vocês colocaram como sugestões, nós iremos durante, a gente sabe que esse tema é bem amplo, e durante o ano a nossa convidada especial irá estar com a gente sempre aqui, a PCDP Alexandra, e nós vamos trazer novas abordagens sobre a educação especial nesse novo contexto do Ensino Médio e também do Ensino Fundamental. Então, certo? Vou passar a palavra aqui para a nossa PCDP Alexandra, que ela fará uma participação conosco sobre a educação especial no novo currículo do Ensino Médio. Olá, Alexandra, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de recebê-la, Silvia, na nossa diretoria. Tenho certeza que você veio para somar, e vamos lá para mais uma formação. Hoje o nosso tema, como a Cris falou, vai ser o novo Ensino Médio. Qual a importância da educação especial no Ensino Médio? Vamos lá desvendar mais esse mistério? Já me sinto, assim, parceira de vocês. Muito obrigada pelo convite sempre. A Cris já até colocou o PPT, e aí eu começo por esta imagem. É uma imagem que ela diz muito, mostra muito sobre o que é igualdade e equidade. Essa imagem, ela correu pela internet, ela teve grandes visualizações, e ela traz dois grandes conceitos básicos, que é o da igualdade e o da equidade. Na figura 1, nós podemos observar que foi pregado o conceito da igualdade, pois todos os meninos receberam um caixote. Só que não foi feito justiça, concorda? Pois esse menino com a blusa azul, que tem uma estatura menor, ele não consegue assistir ao jogo de futebol. Já na figura número 2, o menino de estatura maior passou o caixote para o menino de estatura menor. Agora, os três meninos estão conseguindo assistir o jogo de futebol. Então, aqui a gente consegue ver muito bem o que é equidade, que é a mesma coisa que respeito à igualdade de direitos. Porque agora, os três meninos conseguem assistir ao jogo de futebol. Então, a gente pode observar que não basta tratar com igualdade grupos que são diferentes de pessoas. Precisamos levar em considerações as complexidades, as especificidades dos nossos alunos, que é o princípio também da adaptação curricular. Agora, vou dar um exemplo mais próximo da nossa realidade, que é realmente lá na nossa sala de aula. Na nossa sala de aula, como que a gente vai trabalhar esse princípio? Não volta, Cris, só um pouquinho da igualdade. Numa sala de aula, nós sabemos que o nosso público é heterogêneo. Sempre, em todas as salas de aula, a gente tem um grupo que é avançado, que você faz uma aula expositiva, você explicou num primeiro momento, ele já entendeu, ele já pegou aquele seu conteúdo. Tem aquele grupinho que vai no seu ritmo, entende, mas depois ele fica meio na dúvida, precisa de um pouquinho mais de atenção. E tem aquele terceiro grupo, que realmente ele tem mais dificuldade de aprendizagem. Que você, num princípio de igualdade, fez uma aula expositiva, explicou todo o conteúdo. Porém, como são diferentes os grupos, existe aquele grupo com mais dificuldade, que você precisa dar mais atenção, mais exemplo, trazer, às vezes, um material diversificado, se dedicar mais. Para quê? Para que todos, daquele ano, daquela série, para que todos possam se apropriar das competências e habilidades. Então, quando você faz isso, professora, que você se dedica, você está, num primeiro momento, o princípio da igualdade com a sua aula expositiva. E você está empregando o conceito da equidade, quando você se dedica de forma diferente a cada grupo de alunos. Agora, sim, eu vou entrar especificamente na educação especial. Por quê? Eu falei de sala heterogênea. Não, volta um pouquinho, Cris. Desculpa. Eu falei de sala heterogênea. E lá na sala heterogênea, tem os vários tipos de aluno. E nesse grupo, também, a gente vai encontrar os alunos de educação especial. Que, geralmente, eles vão estar incluídos nesse grupo que tem mais dificuldade. Ou não. Se a gente estiver falando de uma criança autista, ela tem autistas com altas habilidades. Então, para o raciocínio lógico, para a matemática, eles são muito bons. Então, vai depender da especificidade de cada aluno. No currículo paulista, na página 40, especificamente, fala da educação especial. E aí está escrito. É preciso criar possibilidades para que esses educandos desenvolvam suas habilidades. Dessa forma, os conteúdos curriculares devem ser adaptados. Então, naquele grupo que você tem aluno com educação especial, além de você fazer atividades diversificadas, é necessário fazer as adaptações curriculares. Como foi o tema do nosso ATPC passado. E também está escrito. Promover uma educação integral com equidade. Então, já sabemos muito bem o que é equidade. Que é o senso de justiça. O respeito da igualdade de direitos. Próximo, Cris, por favor. Eu acho que eu já até comentei no outro ATPC. Mas isso aqui é fundamental. A gente precisa entender que o foco é na competência do aluno de inclusão. O aluno com deficiência. E nunca, jamais, nas suas limitações. Então, não podemos ter limitações como o norte para trabalhar com o aluno deficiente. Mas devemos observar os mesmos por meio de suas competências e trabalhar esses pontos fortes. Então, a gente está falando especificamente aqui do primeiro ano do ensino médio. Que é onde está sendo implementado o novo... O novo ensino médio está sendo implementado justamente no primeiro ano do ensino médio. Então, às vezes acontece. Olha, o menino está no primeiro ano do ensino médio. Ele não escreve. Gente, ele já passou o FUND1. Ele já passou... Ele já teve todo um tempo de escolarização. Ele não se alfabetizou? Ele não escreve? Ok. Então, esse eu sei que é a limitação dele. Mas e qual é a competência dele? Ele tem uma boa oralidade? Ele sabe fazer desenhos? Ele sabe desenhar muito bem? Ele sabe interpretar? Ele sabe dançar? Então, eu preciso focar nessa competência para que eu possa dar a atenção necessária a ele com essa adaptação curricular no que ele mais é capaz de fazer. Eu trouxe aqui para vocês uma reflexão do Fidalgo. Porque ele diz... Dar ao aluno com necessidades específicas a mesma sala de aula, o mesmo material e o mesmo tratamento pelo professor não é incluir. É esperar que o aluno com necessidades específicas faça maior esforço que os demais para incluir por conta própria. É dizer... Ele tem tudo o que os outros têm. Então, por que não consegue? Não consegue porque ele precisa de algo a mais do que os outros. Tem porque não é como os outros. E já tem que lidar com essa diferença para acompanhar as aulas. Logo, ele precisa de um diferencial a seu favor. Fidalgo. Quem quiser... Nas referências tem o livro todo. Eu tirei apenas um recorte. Porque da mesma forma que eu falei lá no começo, do caixote, o menino de estatura menor, ele jamais vai conseguir alcançar. Então, se nós oferecermos, se os professores oferecerem uma adaptação curricular a esses alunos, com certeza ele vai conseguir atingir os objetivos. E também, agora, com esse novo ensino médio, eu vejo uma grande possibilidade para os alunos de educação especial. Por quê? Nós vamos poder, com os itinerários formativos, poder focar no que ele é mais competente. Se ele tem uma habilidade maior em exatas, vamos indicar ele para um itinerário com exatas. Se ele tem uma outra habilidade, é sempre focar na sua maior habilidade. Como todos nós, eu, você e qualquer outra pessoa, nós somos diferentes. Ninguém, ninguém é igual a ninguém. Então, precisamos sempre do respeito, de justiça e equidade de direitos. Obrigada, passa a palavra. Muito obrigada, Alexandra, pelas suas contribuições. Agora, iremos fazer uma breve retomada sobre como está sendo feita a implementação do novo ensino médio. Lembrando que esse ano de 2021, a implementação na rede estadual de ensino começa com todos os estudantes da primeira série. Agora, aqui no próximo slide, então, vamos verificar como fica, né, até a terceira série do ensino médio. Então, em 2021, a implementação era para todos os estudantes da primeira série. Em 2022, a implementação é para todos os estudantes da segunda série. E, em 2023, a implementação é para todos os estudantes da terceira série. E como fica a organização curricular, né, para esse novo ensino médio? Então, ele será composto de 3.150 horas no período de três anos. E teremos duas situações. Então, a primeira é a formação geral básica, de 1.800 horas. e os itinerários formativos de 1.350 horas, no período de três anos. Então, o estudante irá sair com essas duas formações. Vamos falar agora especificamente da formação geral básica. Então, dentro da formação geral básica, será composto pelas quatro áreas do conhecimento em linguagens e suas tecnologias, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, e matemática, suas tecnologias, matemática, na área de ciências humanas e sociais aplicadas, história, geografia, filosofia, sociologia, e ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, química e física. Já nos itinerários formativos de 1.350 horas, teremos linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, formação técnica e profissional, o NovoTec, e também os componentes do Inova. Então, projeto de vida, tecnologia e eletivas. Então, lembrando, todos esses componentes curriculares, eles serão mantidos, então, da formação geral básica. Aqui nos itinerários formativos, eles terão o seu aprofundamento. Então, será mantida as quatro áreas do conhecimento com os seus componentes curriculares, apenas acrescido de aprofundamento nesses itinerários formativos. Então, o que são os itinerários formativos? Então, eles são um conjunto, são cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino, que possibilitam ao estudante escolher conforme seu interesse, para aprofundar os seus conhecimentos e se preparar ao prosseguimento de estudos ou ao mundo de trabalho, em que esses alunos queiram se aprofundar nos seus conhecimentos e na formação técnica e profissional. Então, lembrando, cada escola terá que ofertar, no mínimo, dois itinerários formativos. E todas as áreas de conhecimento devem estar contempladas nas opções ofertadas pela escola. E o aprofundamento curricular? Como são esses itinerários? Como serão feitas essa implementação nessas escolas? Então, no aprofundamento curricular, existem três situações. A primeira é somente nas áreas. Hoje, nossa TPC, nossa formação, nós vamos trabalhar dentro da área de matemática. Vamos fazer um itinerário dentro da área de matemática. Mas o aprofundamento curricular, ele pode ser apenas nas áreas. Então, tem nas áreas de linguagens, matemática, ciência da natureza ou ciências humanas. Pode também ser áreas integradas. Então, caso uma escola tenha que contemplar apenas dois itinerários pelo tamanho dessa escola, ela terá que ofertar duas áreas integradas. lembrando de trabalhar com todas as áreas envolvidas. Então, teremos aqui nas áreas integradas linguagens e matemática, linguagens e ciências humanas, linguagens e ciências da natureza, matemática e ciências humanas, matemática e ciências da natureza, e ciências da natureza e ciências humanas. E, por fim, o técnico, que é a formação técnica e profissional, o que a gente conhece como NovoTec. Como ficam essas horas distribuídas nas séries? Então, na primeira série, eles terão, os estudantes terão 900 horas de formação geral básica e 150 horas do Inova. É o que está acontecendo esse ano. Então, eles estão tendo a formação geral básica essas 900 horas e os componentes do Inova 150 horas, certo? Já em 2022, a segunda série, ela vai ser de qual forma? 600 horas com a formação geral básica, mais 450 horas com os itinerários formativos. Já na segunda série do ensino médio, a inovação aqui nos itinerários é o quê? Eles terão 150 horas com os componentes do Inova, porém, 300 horas com as unidades curriculares. Então, eles terão duas unidades curriculares perfazendo essas 300 horas, tá ok? Já na terceira série do ensino médio, teremos 300 horas de formação geral básica e 750 horas de itinerário formativo, onde 150 horas com os componentes do Inova e 600 horas com as unidades curriculares. Essas unidades curriculares são os aprofundamentos, né? Nas áreas do conhecimento, ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre como vai ficar distribuída semanalmente essas horas. Então, por exemplo, na primeira série do ensino médio, nós teremos 30 aulas semanais na formação geral básica. O aprofundamento na primeira série ainda não é contemplado e os componentes do Inova, duas aulas de projeto de vida, duas de eletivas e uma de tecnologia, perfazendo um total de 35 aulas na semana. Já na segunda série, o que vai mudar? Teremos o aprofundamento, então, vai cair 10 aulas, né? Da formação geral básica e entrar no aprofundamento. Então, teremos 20 aulas de formação geral básica, 10 aulas no aprofundamento e os componentes do Inova com duas aulas de projeto de vida, duas aulas de eletivas e uma aula de tecnologia. Já na terceira série, do ensino médio, nós teremos na formação geral básica 10 aulas, 20 aulas de aprofundamento e nos componentes do Inova, duas aulas de projeto de vida, duas de eletivas e uma de tecnologia. Em todas elas, teremos as 35 aulas semanais. Tá certo? Próxima tela. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as unidades curriculares, tá? Cada unidade curricular terá uma carga horária de 150 horas. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho o que vai acontecer. Então, cada aprofundamento curricular, ela será composta por seis unidades curriculares. Como ficam distribuídas essas unidades curriculares ao longo das três séries? Então, como já falamos, na primeira série, não há aprofundamento, tá? Então, não vai haver a unidade curricular. Já na segunda série, teremos uma unidade curricular no primeiro semestre e uma unidade curricular no segundo semestre. Só lembrando uma coisinha aqui. As unidades curriculares, elas são... É o aprofundamento que vai ser dividido em seis minicursos, que a gente chama aqui, tá? Então, esses bloquinhos, né, dos cursos, elas serão, a partir do segundo... Quando ele faz a escolha na primeira série do ensino médio, ele vai levar essa escolha até o final do terceiro do médio. Pra quê? Pra que ele consiga completar todo esse itinerário. Então, ele começando com a primeira unidade curricular, depois ele vai pra segunda unidade curricular, então, na segunda série, ele completou duas unidades curriculares, onde eu tenha uma parte do meu curso desse itinerário e eu já completei na segunda série. Indo pra terceira série, ele vai ter quatro unidades curriculares do mesmo itinerário. então, ele vai continuar o curso, né, do itinerário na terceira série pra fazer, terminar esse curso. Então, unidade curricular três e quatro serão trabalhadas em primeiro semestre e a cinco e seis no segundo semestre. Silvia, você tem alguma, algum complemento pra fazer até aqui? Oi, Cris. Não, tá perfeito. é só lembrando, né, que essas unidades, unidades curriculares, elas são ligadas ao aprofundamento, né, do itinerário formativo que o aluno escolheu. Então, no caso, se ele escolher matemática, ele vai se aprofundar em seis unidades curriculares do itinerário de matemática. É isso? Isso mesmo. Muito obrigada, Silvia. Então, continuando, vamos dar um exemplo aqui agora de uma unidade curricular do itinerário de ciências da natureza, por exemplo. Por que que nós não trouxemos um de matemática? Porque nós vamos fazer daqui a pouquinho, né, Silvia, um exemplo, na realidade, a gente vai fazer um mão na massa aqui, né, uma atividade pra que a gente consiga construir juntos um itinerário de matemática. Tá bom? Então, falando em ciências da natureza, como que fica? Então, por exemplo, um componente, esse daqui são as unidades curriculares de um itinerário de ciências da natureza. Vamos ver se a gente consegue entender do que, qual é o, como que chama, Silvia, sempre esqueço, o nome fantasia, né, desse itinerário. A gente até pode bolar um aqui. O que você acha? Esse itinerário, né, é de ciências da natureza, então, aqui seria, Cris, uma unidade curricular, uma UC, né, a UC número 1, por exemplo, é isso? Isso, e aí a gente tem como saber, mais ou menos, o que a gente tem dentro dessa UC, mais ou menos, o que que seria, qual o nome que eles poderiam ter colocado nesse itinerário num todo, né? Tá? Então, olha só, o componente curricular pra essa primeira UC, né, ele vai ter duas aulas semanais, perfazendo 30 horas, do componente curricular que ele chamou aqui, ele deu o nome, de diferentes fontes de energia. Aí o professor, né, habilitado pra isso, prioritariamente, pra dar essa, esse componente, é o professor de física. Porém, o professor de biologia também pode selecionar essa, esse componente. ok? Temos também dentro dessa UC, radiaficiações e seus impactos no ambiente. Então, assim, eles terão três aulas nessa semana e o professor habilitado, né, prioritariamente, seria o professor de química, mas o professor de física também está habilitado a dar essa, esse componente. Então, supondo, né, gente, isso daqui é como se fosse no primeiro semestre, né, de 2022, lá do segundo da série, é o primeiro semestre que eu estou estudando, tá? Também terei a microbiologia aplicada com três horas semanais, o professor qualificado prioritariamente é o professor de biologia, mas o professor de química também está habilitado a aplicar essa, esse componente. E, por fim, né, o último componente aqui dessa unidade curricular é a eficiência energética. então ele terá duas aulas semanais, é o professor habilitado de biologia, porém o professor de física ou química também está habilitado em trabalhar com esse componente curricular. Certo, Silvio? Estou abrindo o microfone. Isso mesmo, né, é muito importante aqui ressaltar essa questão do componente curricular, né, ele não tem o nome de física ou de biologia, ele tem o nome de diferentes fontes de energia. Esse aqui que a gente brinca, eu e a Cris, que é o nome fantasia, né, então, dentro desse componente curricular, haverá os conteúdos aqui que o professor de física ou de biologia pode ministrar, mas o título, né, o componente chamará diferentes pontos de energia. Certo, Cris? Isso mesmo, Silvio, bem lembrado. E lembrando, né, complementando o que a Silvia acabou de dizer, o nome fantasia é para chamar a atenção do aluno a estudar esse itinerário. Então, é muito importante ter um nome chamativo, né, um nome que agulce o seu aluno a querer, né, a gente está vendendo o peixe, né, Silvio? Eu vou falar a linguagem, né, que a gente vai vender o nosso peixe. Então, vendendo o peixe a gente precisa ter um nome que agulce o aluno, trabalhe com ele a vontade dele estudar esse componente. Certo, Silvio? É isso mesmo. Então, vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como está sendo implementado, né, como a Seduc trouxe para nós as ações e como que ela está fazendo, tá bom? Então, assim, ao primeiro momento, as ações, né, eles colocaram, eles chamaram de fases, então, nós estamos em abril, então, nós estamos na fase 1 ainda de implementação do novo currículo, né, então, do ensino médio. Então, nessa primeira fase, ela é composta de comunicação e formação, onde eles vão apresentar os conceitos básicos, explicar, fazer as explicações das principais dúvidas que nós, né, professores, gestores, alunos, tenhamos ainda com relação ao novo ensino médio. Então, nesse momento, é o momento real, por isso que muitas vezes vocês acabam, nossa, de novo falando disso, por isso que no início eu já comecei falando que nós iríamos retomar essa, né, todo o contexto que está sendo trabalhado. a gente fez bem, bem sucinto aqui, porque eu sei que vocês já ouviram isso nas outras ATPCs pelo centro de mídias, pelas lives, então nós estamos assistindo para que ninguém fique sem, para que ninguém fique com dúvidas, né, então até agora em abril nós temos que tentar minimizar o máximo de dúvidas possíveis, porque a partir da segunda fase, que começa no finalzinho agora de abril, nós já começamos a trabalhar a apresentação detalhada dos aprofundamentos curriculares, então assim, irão ter a continuação dessas ações de formação e comunicação, porém a fase 2, ela é para que a gente se aprofunde nos aprofundamentos curriculares, onde nós vamos tirar todas as dúvidas, vamos, né, ficar ali fechadinhos no aprofundamento para que a gente consiga orientar, né, e tirar dúvidas dos nossos estudantes também. Silvia, esqueci alguma coisa? Não, falou tudinho. Então, tá bom, então vamos lá para a terceira e quarta fase, então já na terceira e quarta fase, então elas começam agora em junho e vão até agosto, né, a terceira fase e ela é composta pelos estudantes, então vamos pensar nos estudantes, tá, onde os estudantes irão indicar quais áreas eles pretendem se aprofundar, então aí é onde a escola vai fazer toda a escuta dos alunos para saber o que eles querem se aprofundar. Gente, eu lembro, a gente está falando de toda a estrutura que a Seduc pensou e de como será realizado, então cada fase nós teremos, todos nós, teremos formações, tanto pelo centro de mídias, quanto pela diretoria, assim que a gente tiver formações também, iremos passar a vocês, então o que eu peço para vocês é que a gente tenha, eu sei que é muita coisa, né, a gente fica ansioso querendo saber várias situações e como vai ser o ano que vem, como vai ficar, mas eu peço a vocês que tenham um pouquinho de calma e vamos tentar passar fase a fase junto com a Seduc, que aí a gente vai minimizando e tirando essas dúvidas, também está sendo construído, então tem muita coisa que ainda a Seduc está em construção, então tem coisas que eles ainda, eles sabem quando eles irão ter que dar a resposta, mas temos que seguir os passos deles para que a gente consiga orientar vocês, deixar vocês mais calmos, tá bom? Então, em junho e agosto são os estudantes que irão indicar as áreas de preferência, eles irão se aprofundar, em julho, a fase é dos diretores apresentar para vocês o catálogo de opções de aprofundamento curriculares, agosto, a equipe escolar define a partir da consulta, daquele que foi feito em junho, com os estudantes, quais os aprofundamentos serão ofertados nos próximos dois anos, dois semestres, que seria na segunda série. Já em agosto a setembro, os estudantes manifestam um interesse de acordo com o cardápio apresentado a eles na rematrícula, incluindo os aprofundamentos ofertados na escola deles. Então, é quando vocês já vão ter lá o cardápio de vocês, da escola, enquanto a equipe escolar, vocês já vão ter definido isso e aí vocês apresentam para os alunos para que eles, na hora da rematrícula, façam a matrícula no aprofundamento, no itinerário que eles pretendem se aprofundar. De setembro a dezembro serão criadas as turmas, até o limite de cada módulo da escola. Então, as turmas serão definidas de acordo com o número de estudantes interessados em cada aprofundamento curricular e o diretor ouvindo os professores irá definir os horários de aula, dos aprofundamentos para o ano seguinte. Eles deram uma data que é até dia 15 de novembro, mas aqui é só um cronograma e isso pode ser alterado, conforme as situações que nós estamos vivendo. Está certo? Certo, Silvia? Mais alguma coisa que eu deixei passar? Não, está tudo certo. Tudo tranquilo. Não tem que completar nada, não. E vamos agora, então, agora eu vou passar a palavra para a Silvia. Ela vai fazer com vocês aqui uma atividade bem bacana. Até já, pessoal. Faça a palavra, Silvia. Obrigada, Cris. Esse é o momento em que nós vamos trabalhar aqui, a gente chamou de mão na massa, nós vamos realizar aqui um exercício, tá bom? Vocês podem colocar a ideia de vocês no chat ou registrar aí no diário de bordo de vocês, que vocês já usam lá no ATPC da SEDUC, para que vocês possam consultar esse material, posteriormente, tá bom? Pode passar, Cris? Obrigada. Então, nós vamos construir uma emenda, tá? Então, a gente vai imaginar um componente curricular, né? A Cris explicou que são os componentes, então, a gente não está falando de UC, a gente está falando de um componente curricular, tá? Que você acredita que tenha que ter na unidade curricular do itinerário formativo de aprofundamento em matemática. Então, eu acredito que tenha que ter tal assunto dentro do aprofundamento de matemática. então, aqui eu vou pensar desta forma para criar um itinerário formativo. Para isso, nós vamos usar um template que é um modelo, tá? Um layout pronto como esses que vocês estão vendo aqui, tá? Ele possui uma estrutura definida, então, a gente não vai poder mudar nada aqui, tá? Que facilita a criação, né? Desse itinerário formativo, tá? Então, o que a gente vai precisar colocar aqui? Então, vamos dar um geral. Eu preciso do título, tá? Que é aquele título fantasia que a Cris comentou. Então, eu tenho que colocar aqui o nome do aprofundamento curricular que eu quero dar. Depois, eu preciso da descrição, né? O que será abordado nesse aprofundamento curricular? A justificativa, que é a importância de desenvolver esse tema, lembrando que a gente está desenvolvendo um tema, para o itinerário formativo de aprofundamento e matemática, tá? Então, eu estou dando ênfase a essa questão da palavra aprofundamento, porque ela vai fugir um pouquinho daquele currículo tradicional que a gente está vendo. São conteúdos de matemática, né? Mas o aluno vai ter a matéria do currículo, né? Mas o itinerário formativo. Então, é isso mesmo, Silvia, está muito bem explicadinho aí, item a item. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Depois, nós temos o perfil do ingresso, tá? Posso? Volta lá. Posso botar, desculpa. Pode, pode, pode botar. Então, esse perfil do ingresso é extremamente importante, tá? Nesse daqui, nesse item, né? Você vai colocar o que o estudante é capaz de fazer após cursar esse aprofundamento, tanto para o mercado de trabalho como para a sua formação acadêmica. Então, esse daqui é um item, assim, que tem que ficar bem pensado, bem claro, tá? Até mesmo porque esses itinerários, esses componentes curriculares, eles vão para os alunos, né? Então, quando a gente vai construir um, a gente tem que colocar tudo de forma muito clara, tá? Aí depois nós temos competências gerais, as competências gerais que constam no currículo, que serão contempladas nesse aprofundamento, competências da formação geral básica, né? Competências da área de conhecimento importantes para este aprofundamento, objetivos, objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são as ODS, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, tá? indicar entre as 17 ODS, aquelas, né, que irão compor este aprofundamento, temas contemporâneos transversais, indicar os temas importantes para o desenvolvimento deste aprofundamento, tá? Então, esses itens aqui finais, a gente vai esclarecer onde encontrar cada um deles, tá bom? Então, vamos fazer o exercício, muito bem. Então, aqui tem um espaço grandão, né? Por quê? A gente vai trabalhar a questão do perfil egresso, tá? Então, vamos explicar novamente. O perfil egresso é um conjunto de competências traduzidas em conhecimentos, habilidades e atitudes que capacitem o aluno, né? Ao final desse itinerário, do itinerário formativo. Então, que vai ser parte desse componente curricular, mas que vai ter lá no final da formação dele no itinerário formativo. Vou dar um exemplo, tá? Após um percurso aí de funções, né? Espere-se que o aluno saiba o quê? Resolver situações, problemas relacionados à grandeza diretamente, proporcionais. Então, isso é o que eu espero que ele consiga, tá? Então, agora vocês vão contribuir lá no chat ou fazendo anotações no seu diário de bordo, mas a gente gostaria da participação de vocês no chat pra gente abrir aqui uma discussão, tá bom? Cris, pode rodar o tempo, por favor? Vocês terão aí uns cinco, seis minutinhos pra fazer esse registro, certo? Vamos lá, pessoal. Não esqueçam de fazer as anotações que são muito importantes aí pro nosso, pra gente abrir as nossas discussões. E aí não esqueçam de deixar aí a ideia de vocês no chat pra gente poder compartilhar aí as nossas ideias, nossas dúvidas, né? Podem deixar aí no chat também as dúvidas que a gente vai esclarecer. uma dúvida que surge é se todos têm que fazer, né? Nós podemos fazer um por escola, né, Cris? É isso mesmo. Um pra cada componente, por cada área, né, por área, porque são quatro áreas de conhecimento, então cada idade celular pode enfiar um só pra cada área. É interessante ficar fazendo o TPC, né, esse exercício de cada área, né, separadas áreas. pegar, enfim. Ah, isso mesmo, né, reúne, forma, um grupo e aí vocês mandam um por escola, né? É uma forma interessante de trabalhar. Obrigada. muito importante quando pensamos no perfil egresso do aluno, né, a gente já tem em mente o que a gente pretende com esse componente curricular. Então, é muito importante, já pensando aqui no perfil egresso, o que que eu pretendo trabalhar nesse componente curricular com os meus alunos. E aí já deu tempo? mais um pouquinho, Cris, o tempo? É muito longo, né, esse daqui. Porque tem que pensar bastante, Cidra? Então, é bom que o tempo é verdade. E aí vamos dar continuidade, já fizemos as nossas contribuições, né, há muitas dúvidas, mas vamos esclarecendo aí com o decorrer do nosso TPC. Agora a gente vai para o modelo que eu e a Cris montamos. Só esse pentinho que tá. Vamos esperar. Agora sim. tá dando uma travadinha esse computador hoje, tá querendo trabalhar. as coisas acontecem, tá normal. Pronto, aqui. Isso, vamos lá. Então, aqui no nosso perfil, nós colocamos resolver situações, problema, problemas relacionados a números e operações, reconhecendo os números reais como ferramenta fundamental, colocamos investigar e analisar em diversos contextos da sociedade, situações, problemas que envolvem porcentagem, de forma a aprofundar o conhecimento envolvendo conceitos de prática, elaborar e resolver problemas de matemática financeira, aqui já tá desenhando o que eu quero nesse componente curricular, né, então, a gente começou lá com uma breve revisão, depois a gente com situações, problemas, né, depois investigar a questão do porcentagem, agora já vem mais explicitamente matemática financeira, né, como recurso de aprendizagem, utilizar conceitos relacionados à razão e proporção, para resolver problemas de contextos diversos, conhecer e calcular o valor dos impostos e tributos, ó, tá desenhando bem aqui o meu aprofundamento dentro desse componente curricular, explorar situações, problemas, envolvendo o conceito de função exponencial para aplicar o crescimento ou decrescimento característico de alguns fenômenos da natureza, ou ainda como se aplica no cálculo de juros compostos, né, então aqui a gente colocou a Balthis, mas já desenhou aqui a característica que eu quero, né, aqui a gente está dando um exemplo para vocês, para a gente estudar como que esse componente curricular vai ser montado, como vai chegar para a gente, ou vamos mandar as nossas sugestões também para a Secretaria da Educação, né, a Cris vai falar um pouquinho sobre isso aqui no final, tá, pode passar, Cris? Quer completar alguma coisa? Então tá bom, então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as competências gerais, competências da formação geral básica, objetivos de desenvolvimento sustentáveis, temas contemporâneos transversais. Então vamos lá, né, aqui nós temos algumas fontes, né, para encontrar exatamente esses itens. Então competências gerais e competências gerais básicas, pode passar, Cris, por favor? Nós vamos encontrar no currículo paulista, tá, no final da nossa formação nós temos os links aqui desses materiais. Pode passar, Cris. Objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que são as ODSs, né, então nós temos aqui um exemplo, né, das ODSs que a gente vai encontrar. Então o que que elas são? Para a gente relembrar, né, então os ODSs, né, os objetivos, representam um plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até 2030. Então nós não podemos deixar de pensar nessas ODSs aqui no nosso plano, né, no nosso componente curricular aqui, no nosso itinerário formativo, tá, é, nossa emmenta, desculpa. Pode passar, Cris. Bom, os temas transversais, né, então os temas transversais expressam conceitos e valores básicos da democracia e a cidadania e obedecem a questões importantes e urgentes para a sociedade contemporânea, o meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo e multiculturalismo e ciências e tecnologia. Não são disciplinas autônomas, mas temas que permeiam todas as áreas do conhecimento e estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias e também pelos alunos e educadores no seu cotidiano. Então são temas que eles também devem fazer parte, devem ser pensados dentro dos componentes curriculares. Cris, quer fazer algum complemento? Está sem som, Cris. Agora está me ouvindo? Agora eu estou. Ah, sim, desculpa. Não, não, está ótimo, as suas explanações estão perfeitas aí. Tá bom. Então agora, pode passar? Agora a gente vai então para a escrita, né? Então agora eu peço que vocês voltem para o chat ou para o diário de bordo e deixem aí as ideias já pensando no perfil egresso que você colocou, tá? Então quais seriam as competências gerais, quais são as competências da formação geral básica, que ODSs estariam envolvidas, que temas contemporâneos transversais estariam envolvidos, tá? Pode passar, Cris? Agora nós vamos dar mais um tempinho para vocês, né? Interagir no chat e também registrar aí no diário de bordo de vocês. as ODSs, né? Quem tiver com dificuldade de saber quais são, nós temos dentro das ODSs, nós temos erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meio de implementação. Então, essas aqui são uma das, são as ODSs que vocês podem pensar aí dentro do plano de vocês, que eu e a Cris também já pensamos na nossa, né? Do nosso, do nosso modelo aqui. Os temas transversais contemporâneos, então a gente também tem, cadê aqui? Então, só lembrando, meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência, tecnologia, então tudo isso também tem que ser pensado aí dentro do nosso, da nossa emenda, né? Que vai formar aí o componente curricular do nosso exercício aqui, tá? Já deu tempo, Cris? Deu tempo. Deu tempo. Deu tempo? Então, vamos continuar, né? Continuar. A gente ainda tem bastante assunto para tratar. Então, vamos lá. Aqui, então, nas competências gerais, nós colocamos pensamento científico, crítico e criativo. Isso aqui faz parte de um pacote, tá? Então, pensamento científico, crítico e criativo, tá? Depois, nas competências da formação geral, nós colocamos, por exemplo, aqui, posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e estéticos, utilizando fatos, dados, fatos e evidências para respaldar conclusões, tá? Porque como a gente vai trabalhar aqui com a matemática financeira, como vocês perceberam lá no nosso perfil, né? Então, a gente quer que eles se baseiem em fatos e dados, tá? Depois, nós colocamos como objetivos de desenvolvimento sustentáveis, erradicação da pobreza e redução das desigualdades. Perceberam como dá para ligar as ODSs aos aprofundamentos de matemática? Então, existe ali sempre um ODSs que cabe dentro dos aprofundamentos de matemática. E temas contemporâneos e transversais, nós colocamos educação e direitos humanos e educação para o consumo, por conta do que nós colocamos lá no nosso perfil egresso, e aí veio as competências gerais, as competências da formação geral básica, então é uma construção, tá? Pode passar, Cris? E agora, a gente vai fechar, né? Então, a gente volta lá no comecinho do nosso template, onde nós vamos colocar o título, a descrição, né? Então, vamos lembrar lá o que é a descrição, é o que será abordado nesse aprofundamento curricular e a justificativa, né? A importância de desenvolver esse tema dentro do aprofundamento de matemática, tá? A gente vai deixar mais um tempinho para vocês interagirem no chat, né? Colocar lá suas dúvidas, suas sugestões, né? Dentro do que vocês já estão pensando aí, e volto a lembrar, tá? Não precisa fazer um para cada professor, se juntar depois e montar um da escola, que é para a gente estar fazendo, na verdade, um exercício, né? Para a gente entender como é feito, até mesmo para você poder ler o que vai chegar, né? Para você não ser pego aí de surpresa, né? Por que que tem título, descrição, justificativo, ODS, né? Então, tudo isso para a gente saber como que funciona, tá? Então, pode interagir aí no chat. Passa o slide, Cris, por favor. Isso. Pode deixar isso aí se você quiser. Tá. A gente vai esperando aí eles interagirem aí no chat. Tem alguma sugestão, Cris? Não, estão ótimas aí. É só lembrar, né? Ah, lembrar do título, né? Como a gente sempre chama, do título, do nome Fantasia, para que seja um título onde o aluno se sinta aguçado de querer saber, de querer se aprofundar nesse itinerário, nessa emenda, e eles participem dessas aulas, né? Isso realmente é muito importante, Cris, porque, como você mostrou lá no comecinho dos slides, onde a gente colocou as várias componentes curriculares com seus respectivos professores, né? Então, vem lá o nome, eu não vou dar spoiler do nome que nós colocamos aqui, né? Mas o professor tem que saber que ali virá os conteúdos que ele vai trabalhar, né? Então, dentro do perfil egresso, tem lá as habilidades que o aluno precisa, ou melhor, será capaz de realizar, né? Após esse mini curso como você colocou, né? Então, é importante a gente pensar em chamar a atenção desse aluno para que ele leia esse componente curricular, ele se interesse pelo que será transmitido para ele por esse componente curricular, né? Isso. Isso é muito importante, né? Deixá-los interessados, né? E aí não esqueçam de contribuir no chat com as suas ideias, sugestões, dúvidas, né? Para que a gente possa esclarecer se não conseguimos nesse ATTC, mas pelo menos para os próximos, né, Cris? Isso. Isso mesmo, para os próximos, para a gente poder continuar, né, com esse assunto e a gente mostrar para os professores, para os outros professores também, né, Silvia? Isso, isso é importante. É importante. Já deu tempo com você que está cronometrando aí? Falta um pouquinho ainda, tem mais um tempinho para eles pensarem, porque esse esse daqui é um... Aliás, toda a emenda ela é bem importante, né? Não tem uma parte mais ou menos importante, mas pensar num título, né, acho que demora um pouquinho mais que a gente fica ali, ainda mais num título que seja... Acho que demora um pouquinho mais para eles pensarem, não é, Silvia? Sim. Sim, verdade. Alguns estão pesquisando, né? Isso, e as contribuições no chat também têm ajudado aí bastante a esse momento, né? Isso aí está refletindo. Mais um minutinho. agora já, acho que já está bom, né, Silvia? podemos continuar. continuar, né? Vamos continuar, então. Então, aqui, né, o nosso componente curricular que eu e a Cris montamos, então temos aqui o título, né, de matemáticos, economistas e louco, todos temos um pouco. É aqui que a gente fala do nome chamativo, né? Então, o aluno vai ler isso aqui, nossa, de matemáticos, economistas e louco, todos temos um pouco, o que será que eu vou aprender aqui? Então, ele vai atrás ali. Então, aí, vai colocar lá, aqui a gente colocou a unidade curricular, mas, na verdade, é o componente curricular, né? Seja inserida como complemento dos estudos de funções, proporcionalidades. Depois, na justificativa, nós colocamos aqui a seleção dos conteúdos presentes está na unidade curricular, é baseada nos resultados do SARE, SARESP, a partir das avaliações. Então, foi um estudo que a gente fez que esse assunto precisaria de um aprofundamento maior. Então, a gente justificou aqui, tá bom? Pode passar, Cris. Só complementando uma coisinha, Silvia, lembrando que os resultados do SARESP, também nós temos os resultados do IDEB, né? Podemos também utilizá-los nesse momento, ou na hora de vocês também, vocês podem usar outros indicadores, como o do CAED, também vocês podem utilizar esses indicadores para poder ajudá-los a montar essa emenda, essa justificativa. Né, Silvia? Isso, e é muito importante esse estudo, né, Cris? Por quê? Porque a partir dele vocês vão fazer uma construção de escadinha, né? Na primeira unidade curricular vai ter um aprofundamento, na segunda, né, vai ser um pouco mais complexo, e assim até chegar no final do terceiro ano, né? Também não adianta querer dar um passo gigantesco, né? Tem que ser aí com base nos dados que vocês têm, certo? Certo? Então, pode passar. Agora o momento dois, e aí a Cris que vai conduzir com vocês. Obrigada, Silvia. Então, agora, né, continuando com o nosso momento mão na massa, agora iremos fazer um exercício sobre as unidades curriculares, né, as UCs. E antes, né, de fazermos, né, a falarmos propriamente dita sobre as UCs, não podemos deixar de falar sobre os eixos estruturantes, né, o que que os eixos estruturantes trazem pra gente, né, eles visam integrar e integralizar os diferentes arranjos desses itinerários formativos, bem como criar as oportunidades para que os estudantes vivem em si, educar, experiências educativas, aprofundando e associando na realidade contemporânea. né, pra que que promova na sua formação pessoal, profissional e cidadã. Pra tanto, busco envolvê-los em situações de aprendizagem que os permitam produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade e empreender nos projetos presentes e futuros que esses estudantes venham a ter. Então, vamos falar sobre os eixos. Nós temos quatro eixos estruturais. O primeiro deles é a investigação científica. E dentro da investigação científica, nós temos quatro elementos que são as condições de acesso à saúde e saneamento, entendendo a economia, elaborando projetos, a matemática nas profissões e prover o mercado de trabalho. Assim como a Silvia, no exercício anterior, trouxe pra vocês, nós colocamos o eixo de investigação científica dentro da nossa emenda, porque entendemos que a economia, entendendo a economia, faz parte daquele, do que nós estávamos buscando com aquela emenda. Certo, Silvia? É isso mesmo, Cris. Então, vamos lá para o próximo eixo. O próximo eixo são os processos criativos. Tem quatro elementos. Um deles é o orçamento familiar, o outro é a matemática no cotidiano, a álgebra aplicada à administração de empresas e o trabalho com reciclagem. Então, vejam quantos elementos dentro desse eixo estruturante nós podemos trabalhar. O próximo eixo, o terceiro eixo, é o eixo de mediação e intervenção sociocultural. Também tem quatro elementos, um deles é a matemática na agropecuária, matemática aplicada, a aplicação dos resultados de pesquisas e a solução de problemas ambientais. Percebam como, dependendo da minha localidade, onde eu estou, a minha unidade escolar esteja, a minha realidade, na minha unidade escolar esteja, eu posso trabalhar. Então, eu posso trabalhar os eixos estruturantes, mediação e intervenção sociocultural, por exemplo, na zona rural, caso eu tenha, minha escola fique ali, eu posso trabalhar. É muito interessante esses eixos. E por fim, o próximo eixo é do empreendedorismo. Nós temos esse eixo cinco elementos, que é um eixo que está bem na moda. Então, ele tem o ramos do trabalho, contempla o desenvolvimento da tecnologia das profissões, criação de um empreendimento, vamos ser sustentáveis e a consultoria. Então, é muito importante pensarmos nesses eixos estruturantes e trazer para esse aluno uma noção da sua realidade na sua região. Certo? Quer falar alguma coisa, Silvia? Se complementar? Não, não está. Está ótimo. Realmente, essa questão dos eixos estruturantes é muito importante na formação das UCs. Então, realmente, precisa ficar bem atento aqui para, na hora de pensar em um UC, ficar bem abrangente. Certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa tabelinha aqui das UCs. Então, fizemos a emenda, depois que nós fizemos a emenda bonitinho, já pensamos no título, tudo direitinho, nós vamos pensar agora no nosso, como se fosse aquele minucurso que a gente vem falando, para ficar bem mais claro aqui para nós. Então, dentro dessa emenda, eu tenho as UCs, as unidades curriculares. Eu vou ter que ter um título para cada unidade, lembrando que ela tem que ser um título coerente com o nome do aprofundamento, com aquele título do nome fantasia, eu tenho que colocar os títulos aqui das minhas UCs que sejam coerentes a esse aprofundamento. Tá certo? Na descrição, você vai colocar o que vai ser abordado nessa unidade curricular. E nos objetos de conhecimento, se for um objeto de conhecimento integrado, ele tem que aparecer todos os objetos de conhecimento de todos os componentes envolvidos nessa unidade curricular, citando esses componentes. Então, por exemplo, eu vou citar lá língua portuguesa, eu coloco quais são os objetos de conhecimento que eu irei tratar nessa unidade curricular número um. Se dentro dessa unidade curricular integrada for linguagens e matemática, eu vou colocar linguagens, quais são os objetos de conhecimento de linguagem e quais são os de matemática. como nós estamos aqui fazendo uma unidade curricular da área, então aqui só vai aparecer para nós os de matemática, está certo? Da nossa área, ok? Vou dar um exemplo para vocês, antes de pedir para que vocês pensem em algumas vocês, um exemplo nosso aqui, com esse itinerário que a Silvia acabou de demonstrar aqui para vocês. então, do nosso título de matemática economista e louco todos temos um pouco, nós colocamos um subtítulo para a primeira unidade curricular do primeiro semestre de 2022, para a segunda série, de resolução de problemas 1. Qual é a descrição? Então vamos lá, para compreender as relações entre nós e o mundo, abordaremos o estudo de proporcionalidade e quais os objetos de conhecimento? Nós colocamos um porque nós queríamos só fazer um modelinho para vocês, tá? Então, um objeto de conhecimento que ele irá trabalhar nessa unidade curricular 1 é as de grandezas determinadas pela razão ou produto de outras. Então, velocidade, densidade de um corpo, densidade demográfica, potência elétrica, bytes por segundo, etc. E são as conversões entre as unidades compostas. Tá certo? Vamos fazer um exercício agora? Vou deixar aí vocês uns minutinhos com a mão na massa. Como nós temos seis unidades curriculares para pensar num título, fazer uma descrição e objetos de conhecimento, vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês agora, mas registrem no diário de bordo de vocês e compartilhem conosco aqui pelo chat e a gente vai conversando um pouquinho, tá bom? Vamos lá, Silvia, você quer completar alguma coisa antes deles iniciarem nesse exercício? Não, vamos tirando as dúvidas aqui pelo chat. Vamos lá. É muito importante ao pensar nas unidades curriculares, a gente pensar no todo, né, Cris? Sim. porque o curso tem que ficar completinho, né, tem que ficar, que a gente fala, redondinho, né, não pode esquecer nada, né, então é muito, tem que ter muita atenção na hora de pensar numa UC, né, numa unidade curricular, principalmente, uma unidade curricular dentro do aprofundamento apenas em matemática, né, que é a nossa, nosso objetivo aqui, né, o nosso itinerário formativo dentro de matemática, dentro do aprofundamento, né, então tem que pensar bem aí, é um exercício bem complexo, né, é uma coisa muito simples de fazer, a gente tem que analisar bastante, então discutam esse assunto na escola, né, nos deslumbramentos do ATPC, entre seus pares, né, porque realmente é um assunto bem importante. Verdade. Vamos lá, vou deixar um tempinho aqui para vocês, para você conseguir colocar o nosso relogio. Consegui, César? Conseguiu, Cris. Então, valendo tempo para que vocês alimentarem, tá bom? e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto